Ah 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 o que vai ser? o que vai ser? na verdade O que ele resolveu, ele resolveu? Não, nós estamos conhecerem o que foram fez, mas então nós já jogo o seu isso. Então, você deve nos conta o que 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 está? Depois, para 5 anos, ele está voltando? Não, ele está chance de ver. Conheciam que? Palco de gente veio a nendi em nisso? Isso, com o Congresso. O BJP veio de uma musica? Paios depois de um Congresso. Palco de gente. Mas tem muitas pessoas que estão derrindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.